Rapaziada, eu já tô aqui no Minecraft Pocket TT mais uma vez, tá sendo aqui pra vocês, galera Mais um episódio da nossa série de Minecraft Vila One Piece Guerra MCP Sim, estamos em mais um episódio Então se você gosta dessa série, já deixa seu like Que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos Que é meio dia, 3 horas da tarde, 3 horas da noite E galera, eu peço pra vocês assistirem todos os vídeos e não apenas o Vila e o Guerra, beleza? Porque, bom, mano, os vídeos são bons no canal e eu me esforço cada vez mais E quem quiser falar comigo, galera, bom, mas esse acessa vai ser aí na tela E é isso, rapaziada, no último episódio, mano, eu farmei muito Como vocês conseguiram assistir, né? Se vocês não assistiram, eu vou tá deixando o cardzinho aí E treinando tanto, farmando bastante Eu consegui liberar a forma Snake Me da minha fruta, galera Assim como vocês podem ver, eu não sou mais um inútil Sim, eu tenho agora a forma Snake Me, galera Agora eu chego aqui, ativo o meu haki e pay, mano Tipo, eu fico muito forte, galera Mano, esse daqui é o meu dano na mão normal, como você pode tá vendo Então, meu dano na mão normal é muito forte Que nem esse daqui, galera Esse daqui é o Jimbão Ele tem M15 de vida, ele é Jimbem E esse daqui é o dano que ele toma na mão Na mão, na mão Tipo, esse é o dano que ele toma na mão, galera Então, tipo, eu tô muito mais forte, muito mais forte mesmo E no vídeo de hoje eu quero encontrar com a minha equipe Com o Inei e com o Ericão Conversar com eles, tá ligado? Porque, sei lá, mano Eu tô sentindo que algo ruim vai acontecer Só que antes de tudo, galera Eu tenho que ficar um pouco mais forte antes de ir pra lá É, eu tô com muito Beli acumulado Na real, eu não faço ideia de onde eu tô, galera Tipo, mano, eu acho que eu me perdi Eu não sei onde eu tô Eu saí, tipo, andando, matando vários mobs E acumulando cada vez mais dinheiro E vim parar aqui Eu não sei onde eu tô Eu não sei onde o Inei tá Eu não sei onde o Ericão tá Então, já já eu vou tentar me encontrar com eles Mas, primeiramente, galera Eu vou pegar o meu dinheiro E vou comprar o máximo de cartaz Que eu consegui na minha vida, cara Eu só não vou tentar enfrentar o Lau, mano Porque, tipo, o Lau é muito chato Tipo, cara Eu odeio lutar contra o Lau, velho Então, vamos pegar aqui e vamos ver O quantos cartazes eu vou conseguir comprar Cara, é bastante cartaz, né É, é bastante cartaz Se eu tenho noção, eu já não tenho nem espaço mais no meu Nossa, eu não tenho mais nem espaço no meu inventário, velho Tá, agora eu tenho espaço no meu inventário Vamos, então, aqui Eu vou comprar, tipo, bastante cartaz, velho Tipo, um monte de cartaz mesmo Ah, esse já não tem mais Beleza, vamos abrir, então, os cartazes E eu não quero enfrentar nenhum Lau PVP on, mano Mas já, velho Como assim? PVP já ficou on, cara Ai, caramba Mas, beleza, velho Vamos ficar aqui Nice Outro Zoro Nem um Lau, né Por enquanto Luffy Bom, vai ser de volta a Luffy E vamos ver aqui E, beleza Um Sandy, galera Agora vamos chegar aqui Vamos colocar aqui E, beleza Tá, vou guardar todo esse dinheiro E eu vou ver se eu consigo enfrentar esses bichos aqui, velho Na real, consegui Eu consigo, né, galera Tipo, bem fácil mesmo, tá ligado Só que eu quero enfrentar esses bichos aqui Deixa eu só arrumar aqui meu inventário E eu vou enfrentar eles na forma Snake, né, galera Porque, bom Eu tenho a forma Snake, mas tenho que dar a forma Snake, né Minha forma mais forte Tá aqui, ó Que form Snake, mano Então, bem Tá, tô bem forte agora E vamos spawnar primeiramente o Luffy Então toma, Luffy Então toma, Luffy Tô derrotando o meu mesmo, galera Eu estou derrotando aqui o meu Alter Ego Luffy, mano Sai, Luffy Calma Vai de base, vai de base, vai de base, vai de base E já era, Luffy Luffy foi de boa noite, galera Já foi, Luffy Agora vamos spawnar dois ouro Nice, mano Cara, é isso E tentar me encontrar com a minha equipe, velho Tipo É, vai ser derrotar esses bichos E tentar me encontrar com a minha equipe, vai ser bem tranquilo Cara, olha o tanto de dinheiro Meu Deus do céu, mano Esse chapéu do Luffy aqui O tanto que eu já tenho Eu nem preciso de mais, mano Beleza? Vamos mais um Zoro Cara Olha esse Zoro, velho Ele não vai arrumar nada comigo Vou até deixar ele acertar o ataque dele em mim, velho Na real ele não vai dar nem tempo Olha, eu tento usar É, não vai dar nem tempo Nossa, não vai dar nem tempo É, não dá nem tempo, galera Já tem essa espada aí Não tem por que usar Cara, vamos spawnar agora o Sandy Sandy, tu vai de base também Mano Olha isso Cara, o Sandy usou o poder dele do Black Lag E não deu nada de dano Continua com 200 de vida Olha isso Nossa, ele tira 1 de dano, velho Nossa, eu tô muito forte, velho Eu tô muito forte Deixa eu guardar todos esses belly aqui Guarda, 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 guarda E guarda Pronto Falta quem pra eu derrotar Eu achei o Khan ali, velho Vem comigo Vou não Tecível tá ali, velho Tá, não quero saber Vou lutar contra o Barba Vou lutar contra o Barba Negra, velho Também Ah, esse eu tenho o Jinbei, velho Falou, Jinbei Ataca contra o Barba Negra, mano Não me dá nada de dano também Fica na água, hein, Barba Negra Você não vai fazer nada na água Cara, serão que você fez isso, Barba Negra Cara, eu vou botar você pra deitar Só porque você fez isso Cadê o Barba Negra? Barba Negra sumiu Cara, Barba Negra agora tem o poder de desaparecer, velho Não sabia Tá bom Não sabia Beleza, vamos colocar então aqui você Então vamos, Shanks Olha o Ruivo O Ruivo, mano, ele é o mob que mais me tira dano Você acredita? Ele é o mob que mais me tira dano Eu acho que ele é o mais difícil de derrotar, mano O Ruivo, ele realmente é forte, mano Eu admiro o Ruivo, mano Galera, vocês que assistem One Piece aí Vocês acham que tem um pirata que seja mais forte do que o Ruivo? Qual vocês acham que é mais forte? O Kaido ou o Ruivo, galera? Beleza Bom, já usei aqui E agora vamos ver o quanto que eu consegui Nossa, só um pack, velho Caraca, eu achei que eu consegui bem mais, mano Consegui só um pack, mano Bom, eu tô decepcionado, galera De verdade mesmo Eu jurava, mano Tipo, eu jurava mesmo que ia ser mais do que um pack, velho Caraca, como assim? Só dei um pack, mano Minha picareta Tá aqui minha picareta Nossa, velho Como assim, mano? Que decepcionante, velho Que decepcionante, cara Beleza, vamos ver aqui Cara Vou ficar o pano, mano Já tô com 735 de maestria, velho Caralho, de recompensa eu tô com 43 mil, velho Meu Deus O veneno foi morto pelo cam, mano Caraca, velho Então é, a guerra é a guerra, né, galera Bom, a guerra começou, né, rapaziada A guerra começou, velho Caraca, mano É Estamos em tempo de guerra, né, galera Não tem muita coisa pra falar Vamos chegar e guardar isso daqui Ah, tem mais um pack, galera Eu não sabia que eu tinha mais um pack, cara Nossa, nice, mano Tenho mais um pack, velho Então, beleza É só usar isso Cara, eu acho que eu chego quase em 800 de maestria Não, vai faltar é muito Pode ser de maestria, fi Eu vou ficar com 760 Eu vou ficar com 765, velho E isso se eu chegar a 765 Não, eu cheguei É Você também tem, né Então, eu não sei o que que é, velho Mas É alguma coisa que o Winnie tá perguntando Ah, o Winnie deve estar de aliança com o Khan, né, galera Bom Somos piratas, né E o nosso vilão Vilão não, né Bom, pirata Pirata fica contra a marinha Então, é bom pirata se juntar, né, velho Falando nisso Cadê meu hack de observação? Ah, tá Voltou meu hack de observação Espada legal Cara, não faço ideia do que tá acontecendo lá Mas, pera Eu vou usar Na real, não vou usar nenhum modo, mano Eu vou ficar usando, sabe o que? A segunda marcha, galera Vou ficar usando a segunda marcha Só pra, só pra precaução Beleza Na real, não Mas eu vou deixar aqui, velho Cara, eu tô com medo demais, mano Bom Acho que vai ser hora de eu sair procurando o Winnie, velho Já passou aí sete minutinhos E agora eu preciso achar o Winnie Porque eu tô perdido Eu não tenho muita coisa pra eu fazer, galera Tipo, literalmente eu não tenho muita coisa pra eu fazer Cara Ai, velho É difícil O que que eu tiro daqui? Tá, eu vou tirar tudo isso Deixa isso daqui aqui Não E deixa o Gomogomo A bazuca Deixa esse daqui Beleza Nice Tá, agora eu tô um pouco mais forte, galera Então vai ser procurar o Winnie E ver se eu consigo O que eu consigo fazer, né, mano Porque, bom Eu já tô forte Espero que o meu time tá forte, galera Será que o meu time tá forte? Vocês comentem aí se o meu time tá forte Eu tô forte Falaram que os marinheiros estão muito fortes Mas eu quero ver, velho Sendo bem sincero Eu quero ter uma batalha, velho Será que a marinha tá realmente forte? Cara Eu só acredito com os meus próprios olhos Porque a última vez foi um massacre que aconteceu A última vez que a gente enfrentou a marinha Foi literalmente um massacre É bom fazer um barco, né Então pra fazer um barco Eu vou ter que pegar madeira Ah, vá, né, Giovanni Ah, vá, né Ah, vá, né Crazy 1007, né Ah, vá, vá Tá, eu vou fazer meu barco E vou, bom E atrás do Winnie Eu acho que o Winnie deve tá lá Pro lado esquerdo No menos 300 Por menos 3 mil Não sei Alguma coisa me diz que ele tá por lá Provavelmente deve tá Muito errado Mas alguma coisa de insana Tá acontecendo no chat, velho Alguma coisa de muito insana Deve tá acontecendo, velho E eu tô louco pra saber o que que tá acontecendo Cara, eu não gosto de ficar por fora das tretas, tá ligado Eu gosto de ver tudo, velho Tá, joga isso aqui fora Nice Gosto de ver tudo, mano Beleza, faz aqui a pá Aí, galera, aqui é craftagem rápida, né, mano Estilo HC, mano Agora pega aqui E pay E... Tá, então já não é estilo HC, não HC, HC O que que é um HC? HG 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 Galera, se eu tiver meio burro foi mal, mano Eu tô com sono, velho Mano, tamo gravando uma hora da manhã Eu tô com sono E quando eu fico com sono eu fico burro Então me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe a burrice Mas vamos em busca do Winnie Cara, eu espero que eu esteja encontrando o Winnie Já tô meio longe, velho Caraca, velho Bom, eu não tô achando o Winnie nem a pau Calma Só pra... Aqui, né Eu tô medroso, né, galera Mas tem que ser sempre medroso, né, velho Tá, beleza Tá, eu não tô encontrando ninguém, velho Caraca, onde será que tá o Winnie, velho Cadê o Ericão, o Winnie Não faço ideia de onde eles estejam, velho Caraca, velho Será que eles são pra lá? Bom, eu vou lá na pontinha, velho Provavelmente eu vou encontrar esses... Alguém eu encontro, galera Alguém eu encontro, velho Tipo, é impossível eu não encontrar alguém, velho Cara, mano Aonde eu tô, velho Eu não faço ideia de onde eu tô, cara Vixe, o que que tá acontecendo aqui? Cheguei nele E aí, amigo, de boa? Vocês de novo, velho Caraca Ativabilidadezinha Não, já ativei a segunda marcha, mano Da outra vez vocês pegaram o meu desprevenido Ah, mano E aí? Toma Calma Cara, de novo vocês, velho É sério O que que você falou, Granke? Comigo você não tanca Tá, deita um pouco aí, tá? Eu não tanca com você? E o seu amiguinho vai ficar só olhando eu te amassar? É Vamos ver Vai, eu vou VP os dois Você acha que eu aguento os dois? VP os dois? Ah, vai você e ele, uai Tá bom, então Ai, tecime Vou respeitar o combate de vocês Você vai respeitar mesmo? Vou respeitar, amigo Tô demorando, então Cuidado com a lava, hein O chão é lava Você acha que isso daí me machuca, cara? Mano, você me bugou, velho Quarta marcha ativada, meu fi Toma É, tá na quarta marcha? Quarta marcha ativada Tá tranquilo, tá tranquilo aí, Granke Calma, tá de boa Tá de boa, Drancão? Tá de boa, relaxa Ela nem tô usando o meu estilo de luta pra você, fi Só passou aqui do meu lado aqui, velho Toma, então Ah, mano, é sério Isso daí não me machuca, cara Mano, você me tirou 20 de vida Você te ajuda, tá? Não tirei 20 de vida? Você me tirou 20 de vida E ainda me bugou Beleza, então Você quer que eu tire mais? A gente ajuda aí, Granke A gente ajuda, amigo Tá tranquilo, tá tranquilo Relaxa Você quer que eu tire mais aqui 20 de vida? Tá de boa Eita, cara, ativou mais alguma coisa ali, ó Então, tome, então Essa aqui Tá, essa Mano, já falei Você não me machuca, cara Você é fraco Mano, eu tô com 200 de vida ainda Então tá bom Então eu vou te bater na mão, cara Só pra eu... Vai lá, vai dar um dano aí Agora você começou a dar um daninho Parabéns Agora eu comecei a dar um daninho? Só que eu não tive uma coisa, né? Ah, cara Você quer usar o haki É sério Que isso? Calma O bom que você me deu tempo De eu fazer uma coisa Pera Que coisa, mano Venha Calma Calma, não é esse Bom que eu... Cara, você é tão fraco Que eu consigo ficar trilhando meus poderes aqui, velho Vai, Drank, vai, Drank E aí? Calma Tu te dando dano, pelo menos? Não Ixi, Drank Aí complica, hein? Então Eu tô com 191 É É Tá E aí? Não tira nada de vida, meu Então a gente vai continuar assim até morrer, então? Então toma, então Já que é pra usar poder, então Vamos usar poder, então Tá bom Já que é pra usar poder, vamos usar poder, então Vamos ver, então, quem aguenta nisso daqui, então Vamos ver quem aguenta nisso daqui, porque você tá fugindo Cara, seu haki é muito fraco, velho, comparado ao meu Você quer ver o que é o haki do rei? Óbvio, você... É o Luffy, mano Óbvio que você é mais fraco que você, velho Você tá joelhei aí, Drankão Você tá joelhei aí, Drankão Tô com 200 de vidro Isso que é haki, velho Então vai, já que você tá com 200 de vidro, você tá aí achando Você tá com quanto de maestria, meu mano? Tô com o de maestria? 660 Terceb, agora Agora o que? Ah, amigo Agora é a hora Seguinte, porque a gente veio aqui... A hora dos dois tomar pau? Que isso, tá vindo pra cima de mim? É a hora dos dois tomar pau, Terceb? Amigo, amigo, amigo E parabéns, você conseguiu me tirar muita vida Só que já recuperei tudo Você já recuperou tudo? Não Amigo, o seguinte A gente veio aqui E basicamente Tu vai vir com a gente Eu vim com você Tá bom, viu? No outro mundo eu vou com vocês, sim No outro mundo eu vou com vocês, sim Drank, se afasta Drank, se afasta Tô me afastando, tô me afastando Cara, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Errei, errei Tô me afastando, Terceb Eu dei uma errada, mas relaxa Que eu consegui tancar ali Cara Então tá bom, Terceb Vai ser aí você, então Vem Vai ser aí você, Terceb Vem, vai dar os dois, então Então vai ser aí você Mas aí você vai ter que ter vida pra tancar Ah, tem o suficiente Tem mesmo? Cara, já falei Drank, você não me machuca, Drank Já te falei, cara Mano, você também não, velho Na verdade, agora Parabéns Agora você tá conseguindo me dar um dano bom Mas você tá com o GIF Mas você tá com o GIF Mano, é um mínimo Cara, a sua sorte Pra ainda nem ter GIF O suficiente Mano, meu Deus Mano, meu foco é o Drank E o Terceb Foi mal, velho Caramba, eu acho que tá complicado aqui Tá falhando, tá falhando Calma aí, Drank, segura aí Ai Meu Deus Você bem que não tá dando dano também, mano Tá bem tranquilo Calma Sim, sim Tá bem de boa Terceb, agora eu uso aquele poder lá Porque acho que é agora, né Últimas palavras, Crazy Você vai morrer, Drank Seu otário Tchau, Crazy Eita Levei, 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 levei Consegui, boa Boa Eu vou levar Tá lá na marinha Tá lá na marinha Eu não consigo ativar meus poderes, galera Caraca, velho Que bosta, mano Cara, como eu vim parar aqui, velho Mano, não tem sentido Eu tava lutando contra os dois Estancando os dois Estancando os dois Mano Que aqueles palhaços aqui tão descendo, velho Meu Deus do céu, mano Olha aqui Mano Como eu vim parar aqui? Como eu vim parar aqui? Da mesma forma que eu te tirei de lá E cara Por que eu não consigo usar poderes da minha fruta, nada? Amigo, você tá debaixo aqui da água Não, também você tá dentro da gaiola Não, tem sim Tem sim Pensa positivo Que positivo, cara? O Inê e o Ericão já teve aí Ou seja É Você era a única pessoa que faltava Ah, legal, legal É a única pessoa que faltava, cara Eu vou sair daqui e vou arrebentar a cara de vocês Tá, mas por que eu não consigo usar o poder da minha fruta, velho? Porque você tá debaixo da água, mano Mas vocês estão usando É que você tá dentro da prisão A gente é marinha, a gente pode tudo Seguinte, dropa seus itens Eu vou dropar meus itens, por quê? Dropa, Crazy! Mas por que eu deveria? Dropa Tá Anda logo, vai! Tô dropando, cara É bom você dropar tudo Tá bom Se eu souber que você tá com algum item Tá aí, ó Fica pra tu, amigo Ai, velho Ok Nossa, o cara tem até lixo Por que você leva coisa inútil a inventar? Você deixa pelo menos Nossa, cara Você pediu pra eu dropar tudo Você deixa pelo menos o pão, velho Você vai ver o pão De cada dia que eu vou te deixar Não, eu vou passar fome Tô com a sua carnezinha aí Que isso Ai, que do conquistador Que vai ser interessante Pega aqui mais alguns itens aqui, ô, Drank Isso Tá dando um aviso? Tô, joga fora aí, ó Tô Avisado Abre aqui pra mim, ô Cara É, amigo Complicou pra tu, hein? Complicou, hein, Crazy? Que situação Pensa pelo lado bom Avisi pros seus amigos Cara Cês vão tomar um pau, velho Cara Que interessados Venham buscar a gente Cês vão tomar um pau, velho Só que dessa vez Não vou Não vou me entregar Ih, olha lá Ixi Vai ser a cabeça De cada um de vocês Que eu vou levar Cara Cês vão tomar um pau, velho Cês vão tomar um pau Quem vai tomar um pau, mano? Cara Deixa eu só sair daqui E ativar minha gear for Cês tão lascado Bom Cê não vai conseguir ativar E quando você tiver aqui E detalhe Eu vou sair daqui Cê tá vendo que é subterrâneo, né? Aham E bom Se te ajuda Você tá na marinha Sim, eu sei E se te ajuda mais ainda Isso aqui Em cima É o que, então? É o mar Ou seja Qualquer coisinha A gente pode explodir aqui Junto com a minha fruta, né? Porque tipo Eu explodo tudo E Cabum E você vai se explodir junto? Não Mas eu não vou tá aqui Vai ser afogado É, dá pra ele tacar Muito bem lá de cima, né, Crazy? Taca aumenta lá de cima E destrói em baixo Cara Cês acham mesmo Que vai ficar assim? Ó, por exemplo Tipo Vou tacar lá em cima Cê daí, Tessi Vem pra trás Vai acabar citando Vai acabar uma perfuração aqui Cuidado aí Tipo isso Caraca Entendi, então Então vocês pretendem Acabar comigo afogado? Não sei, depende A gente vai pensar Que faz com você ainda Vamos pensar Tá bom E Vou te falar o meu plano, na verdade Já que pode ser um dos seus últimos dias de vida A gente atraiu Tipo Pegou você, tá ligado? Pra atrair o Inê Tá E nisso a gente dá o fim Em todos os piratas Porque, bom Cara, o Inê vai vir me resgatar E cês vão tomar um pau E uma coisa Cê tá com o meu haki do Conquistador aí Não tá, Tessi? Ah, muito obrigado, amigo Mas cê sabe que O verdadeiro dono é o mais forte, né? Deixa eu ver aqui E a qualquer momento Te ajuda Como eu vim parar aqui Como? Como eu vim parar aqui? Tá bom Mas espero que tudo se resolva, galera Espero do fundo do meu coração Que tudo se resolva Mas é isso Tamo junto Um forte abraço E até o próximo vídeo Tessi? Amém.